Quando me surgiu o convite para participar da exposição O Sertão, o primeiro projeto que a gente ia apresentar seria no Mezanino. Mas por conta da pandemia e algumas outras questões, a gente acabou apresentando um outro projeto que pudesse ser feito na parte externa. Esse trabalho é o corpos que se sustentam. É uma ideia de quase uma barricada, um muro, uma leve curvatura, quase numa parte inversa do desenho do museu, que pudesse estar apontada para fora do museu, não dentro. São dormentes que são empilhados e que são organizados ali, no qual cada um se sustenta, cada um acaba sustentando o outro dormente, e que possui um pequeno esqueleto, um esqueleto que acaba dando esse momento de sustentação para eles, que mantém eles nessa posição, nessa horizontalidade, mas indo num sentido vertical. São sete módulos, só que um deles está na parte interna do museu, na parte do Mezanino, no qual a gente quis criar um diálogo tanto com o trabalho externo, tanto com o trabalho interno. A montagem, então, foi toda feita por você, né? Eu lembro de ter visto você carregando e... Na montagem estava eu e meu irmão, acabou a gente fazendo essa montagem, né? Eu gosto de estar presente junto com o trabalho, para conhecer um pouco mais sobre esse material, para entender como é que ele vai se relacionar com o espaço. Foi uma montagem que demorou uns dois, três dias. Eu gosto realmente de estar presente, eu gosto de entender, eu gosto de sentir esse material. Eu gosto de ver como é que ele vai reagir, como é que o meu corpo também vai reagir com ele. Não só o trabalho como um resultado, o processo é muito importante para chegar nesse resultado. O trabalho também tem um certo limite, também há um limite em relação a esse tempo, a chuva, o quanto que ele vai resistir nesse espaço, né? Tanto que ele também é efêmero, o meu corpo também é efêmero. Então, ele também se resiste e ele muda e continua mudando do momento que eu acordo e o momento que eu vou dormir e assim vai ser o resto da minha vida. É a mesma coisa em relação ao trabalho, ele também é orgânico. Eu pensei agora que esse trabalho está aqui bem no período da chuva, né? Sim. Que a gente abriu em novembro e está aí até... Então, ele tem essa relação, a chuva acaba limpando e aí vem o sol esturrica mesmo, porque o sol de Brasília é muito forte. Ainda mais a gente está numa parte que reflete muito. Então, é muito menos umidade, né? E o quanto que esse material está resistindo ali, o quanto que esse material já resistiu antes. Então, ele também tem uma memória e ele está construindo uma nova memória, né? Com uma outra forma, com um outro pensamento, em um outro espaço. Eu associo essas escalas, né? E a relação desse seu trabalho com o espaço arquitetônico, com a arquitetura do museu e da praça, né? Desse conjunto cultural da república, né? O corpo numa escala humana, né? E o museu na escala monumental, né? Tem essa relação interessante também. Tem a matéria, né? Da obra, a madeira, em contraposição com o concreto. Essa madeira que acaba criando esse contraste com esse branco, com esse concreto, que é muito usual. Então, é um material que não é tão usual, não é tão visto na arquitetura, mas acaba sendo, de certa forma, contemplado por esse espaço, né? Eu conheci a sua pintura, João, a série intervalos, né? Que você faz em dimensões pequenas, né? Que tem ali no mezanino. E essas maiores que você produziu, você produziu para essa exposição? Como é que é esse processo de produção dos intervalos? Meu pensamento de pintura é um desdobramento da escultura, da própria escultura, né? Eu penso pintura de uma forma escultórica. Mas eu nunca tinha encarado, até certo momento, até essa exposição, ter pintado obras num tamanho específico, né? De dois metros por um 80, numa outra proporção. No qual me fez enxergar um pouco mais essa relação escultórica na pintura. a relação do próprio dormente, desses intervalos, dessa linha férrea que ocupa esse espaço nas ferrovias, dessa sequência desses dormentes que se sucedem ali numa linha férrea, me fez pensar um pouquinho mais sobre essa outra proporção desse outro espaço que eu poderia buscar na pintura, né? Mais voltada para um pensamento arquitetônico também, que a própria escultura, a própria instalação, ela me faz pensar. João, você vai fazer uma residência. Como é que vai ser isso? Ela está programada para esse ano, em Nova York, e que posteriormente eu vou fazer em Bruxelas. Mas, por conta da pandemia, inverteu um pouco esse plano, que é, eu vou para São Paulo, mas a residência ainda para Nova York e Bruxelas vão ser posteriormente a essa minha residência em São Paulo, que possivelmente vai ser ainda esse ano, que seria, de certa forma, uma continuação dessa exposição que está no museu. Por conta dessa situação toda, nesse período de pandemia, acabou complicando esse processo, né? Mas eu ainda vou fazer essa residência fora do país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência como diretora no Museu Nacional de Brasília. Eu assumi a diretoria recentemente, né? Eu fui efetivada em janeiro agora, né? Desse ano. Eu já estou dando encaminhamento às coisas que estavam anteriormente planejadas e que foram interrompidas também pela pandemia, né? A gente teve esse momento, né? De interrupção de trabalhos. O museu ficou fechado. A gente teve um momento tenso, né? O atendimento ao público teve que ser repensado. A gente bolou estratégias de atendimento pela internet, através das nossas redes sociais, né? Com trabalho de comunicação. A gente reabriu ao público, né? Para visitação, em setembro do ano passado, com uma exposição do acervo do Museu Nacional e do Mable, né? Que é o outro museu que a gente acolhe o acervo aqui dentro. E uma curadoria feita por mim, em comemoração aos 60 anos de Brasília, com obras do acervo. Montamos a exposição no Mezanino, no Sertão. Montamos uma na Galeria Cervo, pequena, de imobiliário moderno e contemporâneo. E na Galeria Térrio, estávamos até o último final de semana com o Josafá Neves. E agora estamos já planejando as próximas pautas, né? No expositivo principal nós vamos ter o Alex Valauri, e, enfim, outras coisas que eu não vou ficar agora dando spoiler, mas estamos continuando, né? O trabalho que já estava sendo feito. E na galeria do tempo, é isso que já era ahói. Tchau. Vem, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto